Como é que você tem audácia, Niki Minachi? De ficar dizendo que tem várias fotos e vídeos daquela noite onde eu tomei um murro na cabeça que você meteu e sua amiga vagabunda E hoje você chega e diz que vai pagar 100 mil reais pra quem tiver a filmagem pra poder mandar pra você, né querida? Ou você tava mentindo e tá se fingindo de vítima, né querida? Ou então você apagou junto com seus filmes pornô que você tem no celular tudo guardado Querida, se for pra brigar, vamos brigar assim, ó Eu tenho anoxo, ai que ranço Mulher, tu diz que é Xunli que ataca, que dá murro, que é do pontapé do shit fight Quando eu cheguei pra cima de você, você se encostou na parede e ficou se fazendo a vítima coitada, Barbie imprensada, né querida? Fica aí dizendo que é Barbie, que é Barbie em tudo que é clipe Porque a Barbie, ela é astronauta, ela é dona de casa, ela é professora, professora de dança Ela tem todas as profissões do mundo e você faz o que além de balançar esse rabo e botar mais hidrogel Minha filha, você se oriente E fica dizendo por aí que eu sou uma vaca louca, que não sei o que eu tô falando Eu não sei o que eu tô falando mesmo, não É por isso que eu tô falando, minha filha Porque se eu soubesse, eu tava calada Responde só assim, ó, nos passos da onda do mar Opa Eu só queria deixar claro que eu não tenho nada a ver com isso Eu só tô aqui pra olhar, tô gostando Continua que tá pouco E tá lembrado daquela power car e daquela música de Mortal Sports que a gente fez junto? Você ficou falando na letra que eu era aprendiz sua como se fosse minha mãe, minha filha Você nunca me ajudou em nada não, tu nunca me deu uma cesta básica pra me ajudar a minha família, tá? Agora eu tenho dois filhos, você não tem noção de quanto é uma falda a pampas, minha filha Porque os meninos cagam o tempo todo e eu tenho que comprar fralda e você nunca mandou nada pra mim, tá? O feijão tio João você também nunca mandou O arroz mucamo Você nunca mandou nada pra você tá falando que eu sou sua aprendiz, minha filha Olha aqui, gente Não é só lá tudo gravado aqui, ó Tá tudo aqui gravado na minha galeria, tá? Eu acho que eu apaguei os nudes, né? Enfim, o que importa é o seguinte, gente Tá aqui, ó, o número dela Quem quiser ligar, pode ligar aqui, ó Você já liga perguntando quanto é o preço do programa Porque eu acho que é barato Resumindo, querida Se você quer falar sobre mim Me ajuda a me inscrever no Bolsa Família que eu tô tentando há cinco anos As crianças não tem nada a ver com isso Eu adoro criança E já que a gente já está falando sobre o processo Eu deveria processar a sua amiguinha, né? Que você disse que partiu em mim Sendo que foi você, né, querida? De onde eu vim, onde eu fui educada Minha mãe me ensinou que a gente não processa a pessoa A gente chega lá com o machado e pica na cabeça da pessoa Mas não é de costas, não, querida Porque isso é covardia Coisa que você faz Se encosta na parede Quando é que você vai ter a coragem? Voltando pra falar de processo Eu deveria processar, você sabe por quê? Porque fica encostado naquela parede Tirando a tinta da parede Saiu de lá até de outra cor Eu sei que ninguém acredita em mim Meu psicólogo falou Minha querida, depois que você pariu Você ficou estranho Eu falei, querido Você me conhecia antes Você sabe que eu sempre fui estranho Quem é o pai dele? Eu vou dar pra aquela família ali É, eu não sei bem O dia que eu peguei essa criança Eu acho que eu vi ela no chão, sabe? Alguma coisa assim Ai, Jesus, me ajuda É porque eu não sei o que fazer Onde é que eu boto? Ali? Atrás do pano? Ok, eu vou deixar lá atrás É o que pega, tá? E ainda pra completar Você pegou minha frase famosíssima Nick Stopped My Bag E fez a porra daquela mochila Minha filha, quando eu te pegar Eu vou te dar tanta porrada Vou botar você dentro de uma mochila Que aí você vai aprender A me respeitar E saber que tem o direito Só trocar das coisas que eu falo Porque são hino Eu não atrapalho você De ganhar dinheiro não, querida Muito pelo contrário Eu te ajudo Aquela porra daquela música Lá com a Little Mix Que fez esses dias Essa porcaria Primeiramente a música era minha Mas elas pegaram e escolheram você Eu vou mostrar pra você Tá vendo essa parte aqui Que tá sem sua voz de pato Era aqui que eu ia cantar Mas eu não cantei Não quis Pra completar Essa pobre coitada Foram fazer uma apresentação Em que eu só vi chapinha Naquela apresentação Porque eu nunca vi tanto capelo Quem da sua parte Colocou as bichinhas Pra ficar lá se rebolando Sozinha Se fosse alguém de peso Que pagasse Você ia, né? Rapaz, a gente não quer Se envolver em briga De cachorra grande não Mas E ninguém chamou ela Pra cantar não Você chamou ela Jade Porque eu não lembro Eu não chamei não Resolvido Então eu vou te propor Uma coisa diferente, querida Você não é a Chun-Li? Não é a Barbie lutadora Que fala versos picantes E coisas fortes Que batem homem? Então, querida Eu vou te dizer o seguinte Vamos se marcar De se encontrar Em uma praça Conversar um pouco Comer um cachorro quente Depois cair na porrada Sabe? Eu te dou murro na sua cara Se dá murro na minha A gente resolve, tá? Porque ficar nesse tisse Me disse Isso cansa Isso cansa a minha beleza E eu sei que você Beleza não tem Payday sai